Nós estamos aqui na Rua Salinas, no bairro Dona Heloína, de frente ao número 291, que é a casa da Dona Maria da Conceição. Ela ligou para o jornalismo da TV Acontece, para que a gente viesse aqui a essa rua verificar essa situação. Toda vez que chove, a rua vira um lamaçal, e segundo a moradora, a prefeitura não tem retirado a terra, né, que desce rua abaixo e acaba acumulando bem nesse local aqui. Todos os moradores estão reclamando, porque quando chove, fica difícil para os moradores transitarem pela rua, até mesmo para os carros passarem, tem uma certa dificuldade, porque os carros passam deslizando, não passam da forma natural como teria que ser. Os moradores estão reclamando e cobrando uma solução da prefeitura para retirar essa lama da porta de suas casas. Eu vou falar agora com a Maria da Conceição, que foi quem ligou para a nossa equipe de jornalismo para vir aqui à Rua Salinas para verificar essa situação. Uma lama que tem prejudicado os moradores, no dia de chuva a situação tem ficado caótica aqui, né Maria? Com certeza, com certeza. E quando secou, os carros estavam dançando na terra. Então é um perigo, tanto assim, porque tem muita criança que fica brincando na rua, né, o carro sai fora, bate numa criança, e aí? E vocês já cobraram da prefeitura a solução para o problema? Uai, o prefeito veio aqui, fez esses bueiros aí mal feitos e tudo, mas daqui sai um aguão feio desse lote aqui, né, então é muito ruim mesmo. Eu acho que o prefeito deveria dar mais atenção para esse lado aqui. Depois que foi feita a obra aqui pela prefeitura, o problema do acúmulo dessa lama continuou? Não melhorou nada, porque ali na frente, você pode até olhar lá, em vez de fazer um bueiro mais largo, eles só aproveitaram e fizeram um rego. Do jeito que a água passa, passa por cima e vai inundando tudo. Eu espero que eles dêem uma solução, que eles limpem para tirar essa terra aqui, tirando essa terra aqui sempre, que eles vieram, tiraram e deixaram a maior parte em cima do passeio, porque diz que o prefeito não tem mão de obra para ajudar nos caminhões, para estar tirando a terra direitinho. E aqui bem de frente à casa da Maria da Conceição, tem a casa da Fátima Rodrigues, que alaga quando chove muito. Por quê? Porque a rua elevou o nível devido a essa quantidade de terra que junta aqui. É uma situação complicada nos dias de chuvas fortes, não é isso, Fátima? Muito difícil, porque a água aqui passa muito forte, aí vem até a porta, e ao que os carros grandes passam, a água balança, que entra a água para dentro do quintal aí. Se a prefeitura retirar essa terra, acaba amenizando o problema, né? Aham, porque fica... Porque a terra já está mais alta do que a rua, né? O prefeito G.L. Sonsilva se manifestou por meio de nota, abre aspas, agradecemos a Deus pelas chuvas que caem. Os transtornos que as mesmas trazem são muito pequenos, considerando a vida que geram. A nossa administração conseguiu minimizar os impactos causados pelas chuvas na Vossoroca de Vila de Fátima, as margens do rio Paracatu, no bairro Dona Eloína, no bairro Dona Joaquina e em diversas estradas da zona rural. Pavimentamos e estamos fazendo diversas drenagens em bairros e distritos do município. Estamos atentos e monitorando todos os pontos críticos, bem como dispostos a intervir nos locais em que a chuva possa causar danos, inclusive na Rua Salinas, onde as providências serão tomadas. Reforçamos, inclusive, que há uma obra prevista de 142 metros lineares de pavimentação asfáltica a ser realizada nessa rua em breve. Continuaremos trabalhando e agradecendo a Deus pela graça das chuvas que caem do céu. Fecha aspas.